Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito Do cartão de crédito Melios que enfim vai chegar ao fim entretanto pessoal calma lá você não vai Perder o seu cartão de crédito você não vai ter o seu cartão de crédito é encerrado porque esse Cartão está chegando ao fim mas entenda bem o porquê que esse cartão está chegando ao fim não é bem Ao fim ao fim e sim o que está chegando ao fim é o fim da parceria entre a Melios e o banco pan isso Mesmo se você era um daqueles clientes assim como eu que já estava esperando a tempo a Melios se Desvinculado o banco pan porque não dava essa parceria entre a Melios e o banco pan a gente bem sabe o Porquê dos motivos porque por mais que você goste da Melios goste do cartão de crédito Melios mais o Banco pan praticamente que atravancava o seu limite com esse cartão de crédito agora você tem uma Oportunidade aí quem sabe lá de ter um cartão de crédito melhor porque porque a partir do ano 2022 a Melios Vai lançar o seu cartão de crédito próprio isso mesmo não vai depender de nenhum outro banco e nenhuma Outra instituição financeira para ter o seu cartão de crédito quem vai lançar o seu próprio cartão de Crédito ela mesmo ela mesmo vai fazer sua análise de crédito isso porque eles recentemente compraram aí um Banco digital acesso Bank que era um banco digital aí responsável por cartões de crédito pré-pago agora Entenda bem esse banco digital que eles compraram era responsável por cartão de crédito pré-pago porém O cartão de crédito da Melios que ela vai lançar a partir do ano que vem deles mesmos não é pré-pago é cartão De crédito mesmo a única coisa que vai mudar é que quem vai fazer análise é o cartão de crédito vai ser Eles mesmo eles não vão depender de nenhum outro banco como o banco pan e aí vai eles mesmo fazer análise Eles mesmo ou seja os critérios de como que vai ser aprovado o cliente quem vai ditar eles não vai Ser necessário um banco terceiro como era o caso do banco pan para isso e porque eles estão aí se Desvinculando aí do banco pan e agora a gente está vendo aí isso e se continuar muito provavelmente você Que tem o cartão de crédito do banco pan em parceria com a Melio vai continuar com esse cartão não fique Preocupado o que vai acontecer é que quando esse cartão aí seu chegar na data de vencimento muito Provavelmente o banco pano vai perder você como cliente vai trocar esse seu cartão por outro qualquer Do portfólio de cartões deles nesse lançamento do cartão próprio do Melios deixa aqui abaixo no campo Dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço Para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância Até uma próxima pessoal falou Tchau 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 Tchau